Eu estou com o Carlos Wolff, secretário de Planejamento, que irá falar sobre a coleta de lixo na zona rural de Pouso Alegre. Secretário, como é feita a coleta de lixo no bairro Anhumas? O bairro Anhumas é a zona rural e toda a coleta de zona rural é feita de dois em dois dias. No caso do bairro Anhumas, é terça, quinta e sábado. Os moradores reclamaram que está acontecendo um acúmulo de lixo próximo ao ponto final. Por que acontece isso, secretário? Bom, essa reclamação foi feita ontem, parece, né? E a gente sabe que domingo não há coleta de lixo. A última coleta que aconteceu lá foi sábado. Tanto há um boletim de ocorrência registrado, porque um dos moradores bateu o carro deles no caminhão da KTM, então teve que fazer o BOA, então houve a coleta no sábado. Domingo não há coleta, segunda também não há. E terça-feira hoje, por volta de nove horas, dez horas da manhã, o caminhão estava passando o bairro fazendo a coleta, como é de costume, toda terça, quinta e sábado. E há algum projeto para colocar algum coletor no local? Como se trata de uma zona rural, existe uma espécie de um contêiner, um caixote de madeira bem grande, onde é engradado de madeira, onde todas as outras zonas rurais trabalham dessa mesma forma. A gente pode até estudar junto com a comunidade de uma forma diferente. Mas hoje em dia está funcionando assim, onde a população local leva o seu resíduo, o seu lixo, para ser coletado nos dias da coleta, nessa região. São dois espaços para se fazer esse tipo de coleta, um no meio da zona rural, bem próximo ao bairro, e outro um pouco próximo da rodovia. E há diversos projetos que foram iniciados este ano, como o caminhão, o vassourão. O senhor poderia comentar, por favor? A prefeitura está investindo bastante na limpeza urbana, porque a intenção do nosso prefeito é que a cidade seja um exemplo para a nossa região e para Minas Gerais em matéria de limpeza. E a gente sabe que quanto mais limpa a cidade, melhor para a gente se viver. Então a gente está investindo através desse caminhão de varrição, está investindo agora em um sistema de coleta de folhas, que vai ser implantado daqui a alguns dias, tratorzinhos especiais para poder fazer a capina e a poda dos nossos jardins e canteiros das grandes avenidas, mais de 150 pessoas trabalhando na limpeza da cidade através da varrição e serviço de garis, jardinagem, raspagem e a operação que a gente chama, que está dando bastante sucesso para a gente e sucesso para a população, que é o mutirão da limpeza, que é onde a gente avisa cada bairro que vai se passar a coleta para quem tem aqueles móveis verdes, colchões, qualquer coisa grande que precisa jogar fora que o caminhão de lixo não pega, coloque nesse dia na porta de sua casa para que a prefeitura pegue e não simplesmente largue na esquina, como a gente vem encontrando em vários lugares da cidade. E esse caminhão catatreco, ele passa também na zona rural? A gente tem o plano para passar na zona rural, ainda não passou, porque esse caminhão catatreco vem sendo trabalhado nesse último ano, e intensificando agora nesse ano para a gente começar a trabalhar com mais afinco. Na zona rural ainda não marcamos, mas a gente precisa, estamos em falta sim, e precisa marcar com a zona rural um caminhão catatreco. Obrigada pelas informações. Ellen de Souza para o Jornal Libertas.